Boa noite, meu nome é Ricardo Ribeiro, essa é a terceira parte da minha opção das coleções de HQ e agora estou fazendo a minha parte de formatinho, né, em antigos formatinhos, a fase clássica, tá, prometi a vocês, estão aqui ó, começam com Superpowers, tá, muito boa, DC2000, essa fase, a parte dos, tinha muita história do Shaquemate, agência de espionagem, muito boa, Crise Infantil das Terras, primeira vez que chegou pra gente aqui, chegou em formatinho, junto, às vezes, muitas vezes com a história do Superman, é, Dread Star, foi uma pena que só durou 10 edições aqui no Brasil com a gente, muito boa, história de Jim Starlin, tá, Superman, tá, duas edições de Superman, vamos lá, a primeira história que ele descobriu que ele tinha fraqueza da Kriptonita, depois, é a fase seguinte dele, tá, história contra Metálogo, e vem Superboy, logo depois da fase da, da morte e retorno do Superman, desenhado por Tom Gloomit, muito boa essa fase, muito boa essa fase, é, novos titães, tá, tem várias fases, eu destaquei mais as fases, melhor pra mim, as melhores fases, foi o, a origem de Dona Troi, tem, Aventura Solo do Exterminador, teve as duas partes, e que eles foram traídos, foi, o, 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 o contrato de Judas, que virou anime agora, recente, e a parte que são traídos por Jericó ele organiza a destruição dos titãs tá e a número 1 dos novos titãs em destaque, eu deixei em destaque pra vocês verem tem a fase chegou no começo pra gente em formatinho a morte a morte retorna o superman a edição da morte também quando chegou pra gente chegou até em alto relevo capa muito marcante morte retorna do superman dividido em 3 partes tem reformulação do homem de aço por John Byrne logo depois de crise infinita as terras superman além da morte superman anual Shazam na época ele saiu junto com a história da mulher maravilha de Mike Deodato acho que a história de mulher maravilha o Mike Deodato merecia um destaque maior morte do vigilante gostava muito desse personagem acho uma pena acabar a história dele Crepúsculo Esmeralda foi a fase de revolta de Audiorda contra a tropa do Lanterna Verde também pra nós chegou em formatinho amanhecer Esmeralda lendas sagas da época dos formatinhos superboy e véi aqui no canto eu tenho a morte de Jason Tooth a morte de Jason Tooth a Magidon 2001 a saga também sai se cadernada e fica maravilhosa heróis em ação antigas Transformers a queda saga a queda do morcego pra gente aqui saiu em duas revistas Batman e Liga da Justiça e Batman foi a origem de Ben onde ele organizou toda a queda do morcego ele era um estrategista Liga da Justiça a fase da Liga em que eles eram treinados por Maxwell Lord as capas eram muito interessantes gostavam muito da fase depois saiu Batman Vigilante de Gotha a Liga da Justiça aqui é um geral da DC Comics muito bom tenho muita saudade dessa época e voltando aqui Super Amigos adorava muito esse título também Batman Vigilante de Gotha e aqui eu ia fazer mas eu fui descer separado mas eu acho que não tem necessidade então eu vou dizer de um jeito só que vocês tem um tem um geral grandes heróis Marvel tinha histórias muito boas está aqui na capa estou dizendo para o Dilly Super Aventuras Marvel em cada fase teve um destaque para mim teve a fase do Justiceiro muito boa na Super Aventuras Marvel X-Men Dias do Futuro Esquecido tem cadernada dela também mas essa história foi que ele originou o filme primeiro saiu o que chegou para a gente em formatinho essa aqui em destaque foi a primeira história em quadrinhos que eu li foi uma história que um colega me emprestou e isso eu fui tomando gosto e chegou a proporções a editar hoje em dia aí depois eu fiz questão de correr atrás dessa revista aqui muito boa uma história com Demolidor e Viúva Nego Capitão América essa aqui edição de 50 anos de Capitão América para mim é uma das capas mais bonitas que tem ele segurando a bandeira americana Wolverine não se fala essa aqui é a primeira edição número 1 eu pretendo fazer vídeos depois com cada história contando cada história separada espero que gostem X-Men Anual começou a fazer X-Men X-Men 2099 também tem uma pena ter acabado essa parte muito boa são os X-Men do futuro mais X-Men aí eu deixei assim exposto a fase que pra mim mais está que eu mais gostei era de Apocalipse tem Massacre de Mutantes tem X-Men de D. Lee na fase de Lee tem a fase de Genox a guerra deles contra Genox o ódio racial de Genox contra os X-Men teve essa fase aqui e teve programa de extermínio que eles foram caçados em Genox por Cameron Ruiz a história pra mim é a melhor de todos os X-Men tem essa aqui a fase aqui teve o julgamento de Magneto aí aqui já entra Homem-Aranha deixei destacar mais ou menos teve essa aqui a saga do clone a saga entre as lutas entre Venom e Calificina vale destacar essa aqui antecedendo o casamento do Homem-Aranha eu quero conseguir edição do casamento do Homem-Aranha que eu ainda não tenho mas eu vou correr atrás ainda Homem-Aranha 2099 Homem-Aranha do futuro era antiga Heróis TV está aqui edição número 100 histórias muito boas também é Fator X tem outra aqui ó de Calificina total uma história separada do Calificina Conan Rei Conan Desafiro Infinito esse aqui ó vai ser o tema do novo filme dos Vingadores tá assim desse jeito dá destaque total para Thanos Marvel Saga Super Amenach Marvel Hulk deu um destaque mais ou menos em cada fase do Hulk Hulk cinza a fase que ele separa do Banner totalmente selvagem uma fase que ele fica mais inteligente que ele consegue absorver a inteligência do Dr. Banner aí tem outro lá X-Men Quarta do Futuro Quarta Fantástico tem outros especiales da Marvel também esse aqui é o geral meus formatinhos tá pra mim eu acho que pode-se dizer que foram os melhores histórias da época depois eu pretendo fazer um vídeo mostrando de cada série cada saga de cada personagem ok eu sou Ricardo Ribeiro tá e essa aqui é a minha parte de coleção dos formatinhos espero que gostem e dê uma curtida lá pra mim ok abraço a todos e aí Obrigado.